O Festival de Música de Parauapebas homenageia artistas brasileiros consagrados Chico Buarque, Jair Rodrigues e Elis Regina Foram 4 anos de espera pela volta do festival E já tinha gente com saudade Com certeza, eu acho que voltou no momento exato E essa noite abrilhantaram toda a vida dos participantes Então é um momento muito especial, tá lindo Nós estamos muito contentes, eu acho que é um festival que dá oportunidade para músicas autorais serem mostradas A qualidade das músicas estão muito boas, o público está aí Eu acho que a gente, essa primeira noite já mostra a força que o Fempa tem A saudade que as pessoas estavam tendo Então a gente começa em grande estilo com o show da Alcione Então está bem bacana, estamos muito contentes com o resultado Para nós, depois de 4 anos, restaurar a cultura de Parauapebas Mostrar assim também o nosso potencial Esses jovens, esses cantores, esses talentos, né E mostrar que nossa riqueza não é só o minério Nossa riqueza está também na juventude, no esporte, na música A abertura do Fempa ocorreu na noite desta quinta-feira Seis candidatos soltaram as vozes com interpretações impecáveis E eu acho que a nossa apresentação foi bem aceita Eu estou bastante satisfeito com o que a gente apresentou no palco E falar que a gente vai ser ou não ser, eu não sei, né Porque são seis participantes bons demais Embora esperar o que o jurado vai decidir Fiz tudo o que eu me propus a fazer Que eu me dediquei, ensaiei, pratiquei bastante E assim, tem muita gente boa Muita gente boa mesmo Então eu não sei o que vai acontecer Mas eu dei o meu melhor nesta noite E eu estou torcendo para que eu consiga uma vaga na final O público que acompanhou atenciosamente a cada apresentação Gostou do nível musical e artístico de cada candidato Na verdade, aqui eu não esperava Eu achei os candidatos de altíssimo nível Estou indo embora feliz A primeira noite do festival Atraiu uma grande multidão de pessoas Aqui para a praça de eventos Eles acompanharam as apresentações dos cantores Que disputam pela melhor interpretação Melhor letra e ainda a voz da nossa gente Nesse momento, os cantores já se apresentaram Já passaram pelo palco Mas por aqui, ninguém é ré do pé E sabe por quê? Eles aguardam a apresentação de uma das maiores cantoras brasileiras Dos últimos tempos Alcione Ou simplesmente Marrom Apelido que ela recebeu aos 12 anos No início de sua carreira Antes de Marrom subir ao palco Ela atendeu carinhosamente a imprensa E falou sobre o que preparou ao povo de Parauapebas Preparei um repertório variadíssimo Porque eu canto tudo Eu gosto de cantar samba, eu gosto de cantar romântico E as músicas, mesmo o meu boi do Maranhão É o que eles quiserem Então o meu repertório é sempre assim Nunca foi uma coisa muito linear E eu estou preparada para cantar para a minha gente Porque aqui é minha gente Com 47 anos de carreira A artista destacou a importância De realizações de festivais musicais no Brasil Esse negócio de contribuir para a valorização do artista Ele cuida muito do artista da terra No Maranhão se faz muito isso Na Bahia se faz muito isso Recife, no Pernambuco E aqui não vai ser diferente As pessoas vão se sentir prestigiadas Vão querer fazer mais e melhor E aí é uma fonte onde a gente vem beber também No palco, cantou seus maiores sucessos A programação segue nesta sexta-feira Com as apresentações de mais seis cantores Então participe, venha para cá E participe do nono tempo trade-se E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.